Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Estou aqui no Miraculous RP junto com a Mami! Oi gente! Então já vá se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like aqui embaixo. Vamos lá, Mami? Vamos lá! Bora lá! Olha, eu quero começar vindo aqui ó, na casa do Adrian, gente. Nossa, eu acho que vai ser chique, né Mami? Muito, 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 muito chique. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza, porque ele é rico, ele é chique. Hashtag rico. Eu também, então bora lá. Olha que casa chique, Mami! Olha isso, tem até a foto aqui do... Muito, muito! Ai, que lindo! Sim, tem a foto do Adrian com o pai, nossa gente, que chique. Olha isso! Nossa, agora vamos entrar aqui. O que é isso? Gente! Olha você! Eu tô aqui, eu vim aqui no portal. Olha aqui, aquele cara lá, eu me esqueci o nome dele. Mas, nossa, aquele cara lá do mal, gente. Não, tipo, real, eu me esqueci o nome dele. Acho que é o Cat, não. Não, Mami, Cat é o Adrian. Né, mas eu tô começando a assistir agora, né? Então eu não sei totalmente tudo, né? Mas eu amei, então agora vamos entrar aqui. Que é... É o quarto do Adrian, gente. Ai, como faz pra eu chegar aí? É só entrar no portal do outro lado. Nossa, gente, que quarto enorme! Isso é um quarto ou é tipo uma casa? É muito grande. Olha, tem até esse negócio aqui, ó. Peraí, deixa o negócio aqui. Ó, Mami, tem aquele joguinho, como é o nome desse joguinho? Ai, é... É... Esqueci o Mami. Esqueci também. Nossa, gente! Olha, tem mundo aqui. Tem tipo até bolinha de... É bola de quê? Basquete? Basquete. É, basquete. Nossa, tem como jogar basquete aqui. Agora tem que ter cuidado pra não quebrar... É... A TV, né, gente? E também os computadores aqui. Olha que chique! Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus, é muito chique. Meu Deus. Mami! Meu Deus do céu! Gente, nossa, eu amei muito lindo. Gente do céu! Tem como ir pra ali? Peraí, tem como? Ai, eu quero voar. Peraí, eu vou voar, gente. Eu vou tentar voar aqui. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não consigo. Peraí. Ui, consegui! Meu Deus, Mami! Olha isso! Ah, filha, por onde é que eu vou? É lá em cima. Você tem que pular. Você tem que fazer parkour. Mas olha... Mami, muito chique. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Mami! Meu Deus! Ai, eu vou voar. Aê, não morri. Não, peraí, morri sim. Não, não, não morri. Mas é que... Ai, tem que subir fazendo parkour, filha. É, mas... Eu só subi só pra ver como é que era mesmo. Vamos pra escola? Vamos. Vamos lá? Peraí, eu fui certo pra escola? É, eu fui certo. Fui, fui. Olha, a mami vai chegar, gente. Aê, a mami chegou. Aqui, Bami, oi. Olha, vamos lá. Olha isso, gente. Que chique. Ai, gente. Essa escola é muito linda. Amo. Ela é bem espaçosa, né, filha? Sim. Ó, aí aqui, ó. Tem a sala, gente. A sala de aula. Olha, aqui tem várias coisas que a pessoa escreveu. Aqui tem o negócio da professora, né? A mesa. Aqui, ó. O negócio dos alunos. E eu achei muito chique. Amei. Eu achei tendência. Vamos agora. Aqui, ó. Eu não sei qual o nome disso. Não sei a tradução. Mas bora lá. Bora lá. Que é meio que no... É um parque, né? Isso. Esse parque aqui. Nossa, eu lembro o app, gente. O episódio. Nossa, eu amei. Ai, gente. Eu amo esses brinquedinhos. É muito fofo. Eu amo. Tem como sentar. Mami. Meu Deus. Meu Deus. Mami do céu. Ai, tô no cavalinho. Ai, eu amo esses brinquedinhos, gente. Eu amo. Até eu. Filha, eu tô no pônei. Oh, mami. Ai, eu tô no avião. Ai, gente. Eu tô me sentindo tão na vida real. Não, pior que não. Eu tô mentindo. Parece muito eu na vida real. Mami. Como assim? Tem isso daqui, ó. Tem um trem? Não. Tem um negócio aquático? Sei lá, gente. O que eu tenho feito? Um submarino. É, gente. Meu Deus. Eu tô dentro. Gente, é muito top. Não, eu amei. Achei lindo. Achei lindo. Olha isso. Mami. Não. Tipo, né? Eu não sei nem o que falar. Olha isso. Meu Deus. Eu achei chique de ma... Isso. Olha que coisa tendenciada. Não, gente. Mami, essa cidade é, tipo, tendenciosa. Né? Por quê? Porque sim. Agora, vamos lá na padaria dos pais da Mami. Vamos lá. Filha. Vamos lá, gente. Agora sim é um lugar bem chique, né? Bem importante. Então, bora lá. Ai, que vontade de comer. Ai, já tem uma coisa aqui. Não, meu Deus. Eu amo. Olha... Não, gente. Macarrão é muito bom. Ai, eu amo macarrão. Ai, eu quero. Ai, gente. Muito bom. Muito, muito, muito saboroso, gente. Muito, 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 muito. Olha que delícia. Tem até bolo. Meu Deus do céu. Tem até bolo que tem pão. Claro, né? Padaria tem que ter pão, né, gente? Não, mas, tipo, esse pão. Olha o... Não, ele tá com cara de... Tá tão delicioso. Ó, tão até fazendo aqui coisa, ó. Ai, tem como fazer pão? Tem como fazer pão? Eu acho que sim. Olha lá. Pera aí. Eu quero fazer um pão. Aqui, ó. Tá fazendo automaticamente. Isso, vai. Aê! Aê! Hum, que delícia. Ó, tem como pagar. Ó, gente. Ó, então, aqui tem dinheirinho, né? Tem como a gente pegar dinheirinho. E tem como também pegar celular. Tadlete também. Tem como pegar um monte de coisa, gente. Eu amei. Achei tendência. Vamos agora. Onde você quer ir? Filha, já tem o macarrão daqui da mamãe. Nossa, ó. O da maminha é roxo. Eu vou pegar um aqui. Eu vou... Eu peguei roxo também. Nossa. Deve ter uma delícia, né? Ai, é muito saboroso, macarrão. Muito. Vamos agora no jardim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é muito bonito. Tem até um negocinho ali de pipoca. Pipoca? Não, mas é doce. Tem Nutella. Aê. Ai, meu Deus. Ai, amo Nutella. Nossa, deve estar uma delícia. Não, gente. Ai, eu quero comer a comida desse jogo. Tipo, não. Esse jogo mostra que, tipo, as comidas dele é muito deliciosa. E, tipo, só de ver dá vontade de comer, sabe? É assim. Eu saio da dieta na hora. Ai, gente, mas é muito bom mesmo. Tem que comer, tem que comer. Olha, tem esse daqui, ó. Que a gente ainda não foi. Que é o cinema. Esse negócio aqui. Porque tá em inglês, né, gente? Então, por isso que eu não sei ler tudo aqui. Mas aqui, ó. Tem o cinema. Tem esse negócio aqui que a gente ainda não foi. Tem o jardim de não sei o quê. Tem esse e esse. Ah, então bora nesse jardim. De... Vamos. Não sei. Bora lá. Aê, dei TP. Agora a mami também vai dar TP. Gente do céu. Meu Deus. É uma piscina. Parece uma piscina, mami. Né? Não parece uma piscina. Parece, parece. Nossa. Porque esse rio aí, as pessoas que moram aí, aí, são bem civilizadas, né? Nossa. E não suja os rios. Hashtag xixi. Filha, você sabe onde ficam as casas? Hum, aqui. Essas casas aqui. Ai, a gente se esqueceu de ir no quarto da Marinette. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos lá. Bora lá. Aê. Cheguei. Meu Deus. É muito, tipo, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Olha que tendência. Não, é muito real. É muito real. Muito mesmo. Eu simplesmente amei o quarto da Marinette. Olha, tem aqui, ó. Ai, tem aqui um baú. Tipo um baú, né? Pra guardar. Tem um baú pra guardar, várias coisas, assim. Ó, isso daqui eu não sei o que é. Não tem como fazer roupa. Fazer, tipo, costurar, no caso. Clica, clica. Ó, a gente fica costurando. Ah, tá. Não, que chique. Olha aqui, ó. E aqui, você faz o... Faz aqui, ó. Ah, sei lá, como que vai ser a roupa, né? Ah, tá. Aí, ó. Ai, que lindo. Eu amei, ó. O mouse. Tem um teclado. Tem a janela. Ó, isso daqui é mais caixinha, né? Mais coisas pra guardar, né? Pra guardar coisas. Olha, gente. Olha aqui, ó. Ó, aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Meu Deus. Olha o espelho, que coisa linda. Mas olha aqui, ó. Aqui é a cama dela, né? Da Marinette, né? Aham. Que cama fofa. Muito fofinha. Olha, meu Deus. Oi. Nossa, maior que eu. Nossa, gente. Olha que fofo. Isso aqui é um lixo, né? Não. Pera, é um lixo? Não, né? Não. Muito perigoso, é um lixo. É um... Sei lá. Esqueci o nome agora, filha. Hoje eu tô esquecendo tudo. Aqui é um chapéu. Ai, que lindo. É, tipo um porta-chapéu. Ai, olha. Aqui tem como a gente fazer várias coisas. Ai, amei. Eu amei. Eu simplesmente amei o quarto da Marinette. Então, gente, comenta aqui embaixo qual o próximo tema de vídeo que vocês querem. Vamos ficar de olho nos comentários, hein? E sigam as minhas redes sociais, que vai estar aí embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Foi isso e fui! Tchau, gente! Tchau, gente!